Ei Justin, colou na favela, veio pro Brasil, colou na favela, fez uma música com o nó e ele falou Ai ladrão, o homem tá doido Ele falou, como é que eu falo com as novinha aqui? O Justin falou, como é que eu falo com as novinha aqui no Brasil, ladrão? Falei, mano Justin Só tem uma maneira de tu chamar as cadela, vai Open techeca, open techeca Só tem uma maneira de tu chamar as cadela, vai Open techeca, open techeca Aprende Justin Episcila é vergonha É o R7 da vergonha